O Ministro de Justiça se melhora o serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no ator responsabilidade do serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no ator responsabilidade do serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no serviço PESIC na Defensoria Pública. O Ministro de Justiça se continua melhora no serviço PESIC na Defensoria Pública. Damião Gonçalves, David Gonçalves, ZMN